O que é o Chapéu do Presto? Assista os vídeos que ele fez Acho que foram três vídeos Desenvolvendo bem A narrativa A forma, algumas questões Mais, ele fez uma análise De discurso muito maior do que Eu vou fazer, mas foi uma recomendação que ele fez Então procura No Youtube, no canal dele Sobre a música de Mel É uma versão bem bonita, tem essa sobrecapa E aqui A capa de dentro Com esse objeto Meio da Vinte Nessa asa meio da Vinte Que faz parte dentro da narrativa Bem, é uma revista interessante É uma história interessante, mas que não me pegou tanto Quanto atingiu o Rafael O Rafael colocou essa revista como uma das melhores Se não a melhor revista que ele leu No ano passado, em 2022 Eu achei interessante Mas ela tem uma pegada Bastante lenta Bem, a revista foi publicada A história foi publicada entre 99 e 2001 Lá no Japão Depois foi publicada nesse compilado Em 2016 Pela Ota Publishing Até que a New Pop trouxe em 2022 E vai acompanhar, principalmente Vai contar a história de um mundo Pós-apocalíptico Mas muito além do pós-apocalíptico É um futuro tão distante De uma pós-civilização Onde a sociedade Ela se construiu Nessa nova sociedade Ela se constrói em cima da anterior Em cima da nossa Dos vestígios da nossa Mas numa Numa sociedade mais utópica É uma Utopia pacifista Vijada por um robô humanoide Que paira no céu E nem todo mundo consegue enxergar Esse robô humanoide Mas que é Chamada de Mary Aqui A imagem desse robô humanoide Quase que um deus E a música de Mary É uma música Que ela É um som Quase inaudível Uma pessoa só que escuta Que ela emite E que causa Nas pessoas Estimula as pessoas A generosidade Pelo menos é isso Que parece Ela ajuda as pessoas A viver em harmonia Da melhor forma possível Nessa história A gente vai acompanhar Principalmente o Kai Que é um garoto Que nasceu Numa nação de mineradores Os pais dele Acabaram morrendo Num deslizamento E ele foi Para essa outra nação Que é uma nação De inventores E aí nessa nação De inventores Ele foi lá Quando tinha 10 anos Ele faz uma amizade Com a Pipe Que é a grande parceira Dele durante toda A aventura Quando Uns dois anos Depois que ele Foi para essa ilha Ele acabou Desaparecendo Na praia Num acidente Na praia Mas que a gente Pode interpretar Talvez como um chamado Dos deuses Porque Alguns dias depois Foram dois dias depois Ele retorna Com uma super audição Capaz de escutar Essa música Da Mary E capaz de escutar Outros sons Dos animais Da água Da natureza E aí ele começa A trabalhar Encontrando minérios Especiais Que existem Nesse local Essa nação Como uma nação De inventores Ela tenta sempre Se transformar Evoluir Tecnologicamente E aí existe Uma pegada Meio steampunk Ou talvez não Steampunk Anterior É uma Renascista Renascentista punk Eu poderia dizer Só que existe Um limitador Eles tem uma Tecnologia avançada Se a gente pensar Do ponto de vista Renascentista Mas Que para Nesse momento Tem algumas coisas Que não Que eles avançam Que eles descobrem Como a energia elétrica Por exemplo Mas tudo ainda Continua sendo mecânico Porque alguma coisa Impede Que esses Elementos Diferentes Novos elementos Acabam Possam se desenvolver Então o cenário Utópico É uma narrativa Bastante bucólica Existe algo de triste Nesse mundo Algo de melancólico Como se Ao longo da leitura Ao longo dos capítulos Parece que não existe Nenhuma motivação As coisas Elas são Meio pacatas As coisas vão acontecendo E a vida vai passando Descobertas Mas São tão pequenas Que elas não têm Essa Não criam Esse impasse Da descoberta Como a gente Normalmente vê Ligada A humanidade Cada sociedade Que a gente vai Acompanhando Conhecendo Aos poucos Uma sociedade Que é responsável Pela comida Basicamente Uma comida Bem especial Uma sociedade Que é O centro O centro Religioso Que todo mundo Vai na virada Do ano Existem costumes Específicos Para casamentos Então a gente Vai acompanhar Essas várias sociedades Desse novo mundo Como que eles vivem Como que é O comércio Ele está sempre ativo Cada sociedade Vive de uma forma Completamente diferente Mas E que pode se mudar De lado Você pode mudar De uma sociedade Para outra Tudo é permitido Mas Sabe essa melancolia Que a gente Identifica Ao longo da história Você começa a pensar Se não existe Esse Uma certa limitação Do livre-arbítrio Essas pessoas Podem mesmo Fazer tudo O que elas pensam Até que ponto Elas não estão sendo controladas Os sentimentos Não estão sendo controlados O avanço tecnológico Ele não está sendo controlado Por uma força exterior Muito além Do Azar De dar errado Algumas das coisas Que acontecem Então Não sei Eu gostei da arte A premissa A forma como o mundo Foi construído E ele é apresentado E isso cria um background Muito interessante E bonito Das interações Entre os personagens Mas Para mim A leitura Ela foi É meio complicada Sabe Essa dificuldade De estabelecer conflitos Não existe conflitos Todo mundo A vida Dessas populações Ela Existe em harmonia Existem elementos estranhos Mas tudo existe em harmonia As pessoas não brigam E pela falta De conflito Ou de um conflito Que surge muito devagar Quase de forma Imperceptível Ficando claro Só no terço final Da história Torna a leitura Para mim Um pouco monótona Ela foi um pouco Cansativa E ao longo das 400 primeiras páginas As tentativas De mudança De status quo Elas sempre são Destruídas Para alguma coisa E aí Essa coisa Que não é A simples Guerra Briga Entre pessoas Isso acaba Tornando Uma Uma história Lenta Bastante lenta Até que As coisas Começam a ser reveladas Para o Kai Para a Pipe E aí A gente tem Essas Essas últimas O último Os dois últimos capítulos Principalmente Revelações Bastante Bastante Interessantes Bastante impactantes Mas Ler até o final O desenvolvimento dela É bastante lento E monótono Enfim Gostei Da música de Mary Mas Tem esse contraponto Que eu achei ela Bastante lenta Bastante monótona Faz parte Esse é o problema Eu não consigo Criticar exatamente Essa monotonia Porque ela faz parte Do cenário Que está sendo apresentado Ela A forma Escolhida Para se desenvolver Ela tem Total conexão Com a história Com a narrativa E isso é Sensacional Isso funciona Muito bem Mas talvez Eu não tenha sido Conquistado Por esse Por esse formato Por essa própria história Enfim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinham o canal Sejam desculpados Para o Facebook Me sigam no Instagram Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Na verdade Eu estou diminuindo um pouco Porque eu não estou Aguentando assistir filme Todo dia Fazer resenha Está ficando cada vez Mais difícil Estou com os horários Bastante apertados Mas enfim Me acompanhe lá Na roupa Presta o gáudio Tem também O Fortaleza Quântica O podcast que eu faço Com o Rafael Do Multiverso 38 A gente começa filmes Séries, quadrinhos Faz várias entrevistas Várias recomendações São episódios atemporais Procure o Spotify O Corrente Ou qualquer outro Agregador de áudio O Fortaleza Quântica Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal E eu quero saber de vocês Se vocês leram A canção de Mary Gostaram ou não gostaram Quais foram As percepções de vocês E vão lá no canal Do Rafael Para ver também Qual foi a opinião dele Qual foi a análise Que ele apresentou Sobre essa revista Enfim Eu vou ficando por aqui A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos